Fala aí, calma da beleza! Começando mais um vlogão, um videozão que vai ao ar todo domingo, opa, eu trabalho todo domingo, 11 horas da manhã, enfim, se você não conhece a Introforce, caiu de paraquedas esse videozão, não sabe o que é o vlogão, o que é a Introforce, o vlogão é um resumo da semana, é os bastidores, os melhores momentos, takes, cortes de vídeos que não vão ao ar em outros vídeos, acaba vindo parar aqui, enfim. Hoje é um sábado, tá? Eu tô iniciando o vlogão, iniciando a semana de gravação, eu preciso acelerar essa semana, tem que acabar rápido, que eu tenho um compromisso aí no final de semana, então eu tenho que encerrar tudo no máximo até quarta-feira. O problema não é gravar, mano, o problema é editar, editar que é o que toma tempo. Enfim, se você não conhece a Introforce, Introforce é um canal do Utopa com o conteúdo mais diversificado, a gente tem de tudo, tem teste, tem acelero, dica de trânsito, dica de manutenção, top 10, vlogão, react, mecânica do barulho, projeto de carros, amigos dos inscritos, os meus projetos, hoje é a Mariona FiveTech, em 2025 a gente vai montar turbo nela, o Palão que eu tô montando turbo tá uns 80%, o Gol que eu tô montando turbo tá 99%, e o Polo GT, enfim, recomendo que se inscreva, você não vai pagar nada, por isso vai dar aquela moralzinha, e já aproveita e segue a Introforce lá no Instagram. Beleza? Isso do posto? Mano, bora, acabei de gravar os dois top 10 da semana, gravei mais um outro vídeo sobre pré-compra, né, dica de pré-compra de carro. É, mano, é muita coisa, hein, cara, é muito vídeo, tem muita coisa pra acontecer essa semana aí, e eu preciso acelerar, cara, vou gravar hoje, daqui a pouquinho, sábado, é, agora são duas horas da tarde, eu vou sair daqui a pouco, vou lá pro cabelo, mano, no sábado, cabelo porque não sabe o meu mecânico, vamos gravar lá, cara, puta que pariu, gravar sobre o golzão, a tardinha vamos gravar lá, beleza? Marcha que vai acontecer muita coisa ainda. Cabadinha, hoje é um domingo, tá, acabei de gravar a Maréona, chegando com tudo, e com a Maréia mesmo parada, né, fazer o que é, mas é pra, porque a galera já tava perguntando, né, teve um camarada que até fugiu o nome dele agora, que me mandou lá no Instagram, perguntando, porque ele ficou tudo animado, porque ele é maréieiro, tem Maréia, começou a me seguir por causa da Maréia, aí tinha ficado chateado que eu ia vender o carro, e agora se animou de novo com o projeto da Maréona, turbão aí, e daí ele tava me mandando mensagem pra quando que é o projeto, né, então eu acabei de gravar aí, ó, a nossa GoPro Zit, acabei de gerar conteúdo pra vocês aí, né, vou deixar isso pro canal, né, pra gente revelar no canal, o carro tá tudo sujo, mano, coitado, ventou muitos dias aí, naquela época de seca e queimada aí, acabou entrando de sujar na garagem, o carro ficou tudo sujo, mas olha o ziquinho ali na roda nova, ali, ó, consegue ver aí, ó, mocho, né, desgraça, pouco é bobagem, né, dá uma ligada desse aqui também, ó, mocho, fila da puta, pensa no trabalho agora, né, mano, que nem eu falei no vídeo ali, porque quando você vai na borracheira, é, jogo rápido, chega lá, o carro chega lá, acho que é parafusadeira, né, enfim, enfim, fugiu na hora da porra, solta ali os quatro parafusos, mete o jacaré, ergue o carro em 30 segundos, ele tira a roda, aqui, quer ver espaço, né, mano, e o carro funciona, ele pinga óleo pra caralho, mas ele funciona, então assim, não dá pra deixar com os pneus dianteiros muxo, né, cara, se por algum motivo precisa tirar o carro daqui, às vezes a pressa, enfim, precisa tirar o carro, ele funciona, vai pingar óleo no chão, vai foder tudo no chão, mas funciona, agora com os pneus muxos, não dá pra ficar andando, né, mano, aí fodeu tudo, né, e eu troquei os bicos, isso deve ter sido bico, camarada que montou, ela tava muito alopradinho no dia lá, eu me liguei, deve ter feito com uma cagada aí, porque, ou será que os pneus devem ter furado, será que vai ter algum furo, não sei, mas agora, agora vai dar crampo, hein, mano, tem que soltar um, depois soltar outro, pôr no pó e levar lá na borracharia, mas enfim, é isso aí, marcha, semana começou ontem, já, ontem no sábado eu gravei três vídeos, hoje eu gravei mais três, quatro, não, peraí, foi igual eu viajei, não, ontem eu gravei seis e hoje eu gravei mais dois, é, é isso aí, já tem uns vlogão que tem andamento, então marcha, tem muita coisa pra acontecer essa semana ainda, camarada, é isso aí, hoje é um sábado, vamos encerrar aí o nosso vlogão, estamos aqui com a rapaziada da mecânica do barulho, gravei muita coisa pra vocês já, mas muita coisa gravei, semana a gente deu um cacete aí, cara, pra acelerar tudo, pra poder agilizar o mais rápido possível, né, agilizar o mais rápido possível, é até esquisito falar assim, mas, mano, agora é só voltar pra casa e editar tudo, esse é o palão aqui, tá cheio dos opalabergs aqui na mecânica do nosso meio cabelo, estragar é que o foco é zero, né, tá falando uma coisa, já tá vendo outra já, enfim, tem as bombas também aí, ó, tem de tudo, enfim, e eu vou encerrar, mano, porque, é, rapaz, que diferente esse farol prazer do seu palo, cara, aquilo ali, será que é um sensor de estacionamento? Parece um sensor de estacionamento, hein? Aham, tem um lá, um lá, e um lá no outro ponto. Sensor de estacionamento trazendo uma opala. Bom, enfim, e é isso aí, mano, chega, rapaz, eu tô querendo aproveitar pra mostrar pra vocês aqui, eu já mostrei esse diplomata no outro vlog, tá cheio lá também, ó, cemitério do cabelo, mecânica tá cheia, mas terminar esse serviço não consegue, é embaçado, mano, enfim, é isso aí, valeu pra quem veio até aqui, vamos encerrar agora, voltar correndo pra casa, editar tudo, tem que terminar tudo até quarta-feira, não sei se eu falei no início desse corte aqui, hoje é uma, é um sábado, né? Mas isso, tá feio o negócio, vamos encerrar logo de uma vez. Beleza, valeu pra quem veio até aqui, se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, segue a Microforce lá no Instagram. Forte abraço!